Música Bórdia Azul, Theo Borges Bórdia Azul, Bórdia Azul Bórdia Azul, Bórdia Azul Boa! 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 E o campeão foi Jornal da Universidade do Marquinhos. Comissão de Luís, meu nome. Parabéns às pequenas categorias 35, que eu sugisto. Apenas, que cresce. Agora recebemos suas regras. Parabéns. E foi a favor da nossa categoria, que foi a favor de meus pequenos. Assuntos, o cara vai cuidar. Parabéns. Parabéns.